Olá, meus amores! Tudo bom? Tia Lili tá com tanta saudade de vocês. Eu queria, primeiramente, espero que vocês estejam bem, que a família de vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando. Tia Lili tá com muita saudade, mas a gente sabe por que a gente tá longe. Na verdade, a gente tá longe pra que a gente possa se cuidar um pouquinho, possa cuidar das pessoas que a gente ama, não é? Então, vamos lá. Olá, vamos conversar um pouquinho? Vamos conversar um pouquinho com a Tia Lili? Pra gente ver o que tem de novo. É tempo de espalhar amor. Esperamos encontrá-los bem e cada um em sua casa. É o momento de incentivar as famílias a desenvolverem atividades, compartilhar momentos e dividir carinho. E solidariedade. O que a gente quer dizer com isso? Que o tempo agora não é só um tempo de tristeza, não é só um tempo de ficar pensando no que a gente tá fazendo de errado. É um tempo de que a gente tá perdendo, mas a gente não está perdendo nada neste momento. A gente tá cuidando um dos outros. Momento de nos afastarmos para nos preservar e cuidar de quem amamos. Para depois aproveitarmos com alegria mais momentos maravilhosos. Então, a gente tem que se cuidar da nossa casa, deixar o vovô na casa dele, deixar a escola na casa dela. Não é isso? E depois a gente fica bem. Vão todo mundo ficar bem, certo? Se cuidem. Amo cada um de vocês. Estou sentindo muita falta de cada um. Muita falta do abraço, do carinho de cada um. Mas a gente sabe por que a gente está afastado, não é verdade? Agora, a gente vai fazer a nossa chamada. Vamos fazer uma chamadinha do segundo B. Vamos ver se tá todo mundo aí. Eu quero que todo mundo esteja aí, certo? Vamos lá? Ana Júlia, Ana Clara, Ariadne, Clarice, Gabriel, Gabriela, Osano, Ismael, Johnny, José Tomaz, Letícia, Lisandra, Luiz Alberto, Luiz Guilherme, Maria Luísa, Maria Lavinia, Maria Vitória, Mariana, Nívia e Sofia. Todos estão aí para ver Tchirili. Tchirili, fala o nome de vocês. Parece que eu estou vendo a carinha de cada um de vocês na minha frente. Nós voltamos, não é verdade? Nós voltamos às aulas, nós voltamos às escolas. Só que de uma forma diferente. Porque a gente não para para que você também não pare. As escolas mudaram, as escolas estão diferentes. Porém, a gente está junto no intuito muito grande, que é nunca deixar você, você meu aluno, você aluno do colégio, parar de estudar. A gente sabe que a gente quer estar todo mundo na sala de aula, mas agora não é o momento. Então, agora a gente vai voltar a estudar agora que nem Tchirili colocou aqui, certo? Tchirili colocou aqui, bem bonitinho. A gente voltou a estudar em casa. Agora, vamos prestar atenção em algumas dicas de como serão nossos novos encontros. Todos os dias a gente se encontrava onde mesmo? No colégio, não é verdade? Agora, a gente vai se encontrar por esta tela maravilhosa, certo? A gente está se encontrando agora nessa tela legal. Aí, agora a gente vai ver algumas coisas que a gente tem que prestar atenção para que a gente possa ficar bem nessas aulas. Em primeiro lugar, vocês vão escolher um lugar bem tranquilo, sem barulho, sem muita confusão de conversa, organizado no momento das suas aulas. No momento que a gente está dando aula, a gente tem que estar num lugarzinho bem tranquilo, certo? Um cantinho seu, sem televisão ligada, para a sua melhor aprendizagem. Quando a gente está estudando, que alguém liga um som, que alguém fala mais alto, a gente para para prestar atenção, não é verdade? E isso é muito ruim para a gente. Então, para que não aconteça essa falta de atenção, para que o aprendizado da gente seja muito melhor, a gente vai encontrar um lugarzinho bem tranquilo, certo? Um ambiente bem legal, mamãe vai fazer um ambiente, mamãe, papai, responsável por vocês, um ambiente bem legal. Coloque a sua farda. Se arrume igual você fosse para o colégio, durante as aulas e as atividades em sala, em casa. O que vai acontecer? A gente vai estar colocando as aulas para vocês. Então, na hora que você for assistir sua aula, você vai vestir sua farda. Ah, Tirlili, mas não a preguiça. Que preguiça? A preguiça, ó, manda embora. A gente tem que vestir a farda, porque a gente vai estar com mais vontade de estudar, certo? Isso deixará você mais entusiasmado. E não esqueça de deixar a água perto de você, para você não precisar se distrair durante a aula. Nada dessa historinha. Vou beber água. Ai, eu estou com uma sede. Ó o dedinho, tá certo? A gente tem que organizar todo o local e deixar tudo nas nossas mãos, para que a gente não precisa estar saindo durante a aula. Antes de começar sua aula ou sua atividade, tenha seus materiais sempre em mãos. Caderno, estojo, certo? Então, olha aqui, ó. Você vai ter seu caderno, seu livro, seu lápis, seu estojo completo. Por quê? Porque na hora que você estiver fazendo sua atividade, você não vai precisar parar para procurar um livro, para procurar um caderno, ok? Aqui são os livros que nós iremos trabalhar durante essas atividades e essas aulas. Então, o nosso livro, que a gente já estava na bolsa com ele, o livro de inglês, o livro de artes e o caderno de apoio, certo? Todos esses materiais, vocês foram buscar, certo? Na escola, nesses dias. Quem não foi, tem que ir buscar, certo? Para que a gente possa acompanhar todas as aulas e tudo bem organizado. Agora, a gente, eu vou dar um recadinho para a família. Como assim, Tia Lili? Para papai, mamãe, responsável, titia, quem for ficar com vocês e quem está convivendo com vocês nesses dias. É importante estabelecer essa rotina diária de encontros e apoiar o uso da plataforma. Nós teremos nossa plataforma, que Tia Lili vai falar daqui a pouquinho. E essa plataforma, ela precisa ser usada adequadamente por vocês. Como adequadamente? Abrindo a plataforma, assistindo aos nossos vídeos, às nossas aulas, vendo as atividades que Tia Lili vai estar postando, respondendo, ok? Vocês pais e responsáveis são muito importantes nesse novo método de ensino, onde teremos cada vez mais forte o elo família e escola. Nós sempre falamos, e essa pandemia, esse isolamento, veio para ficar mais forte essa questão do elo da família para a escola. Por que esse elo tão grande e é tão necessário? Hoje, nós estamos vivendo uma nova forma de ensinar, uma nova forma de dar aulas. E se a gente não tiver o apoio de vocês como responsáveis em casa, nós não iríamos conseguir caminhar de acordo com o que a gente está pensando. Com a aprendizagem do seu filho, com a aprendizagem do seu sobrinho, do seu neto. Nós precisamos dessa união de família e escola em todo o tempo da escola do seu filho. E agora, nós estamos precisando muito mais. Durante o momento em que as crianças estão assistindo a aula, ou realizando as atividades, seremos um único grupo em função da aprendizagem das nossas crianças. Nós seremos um único grupo, nós seremos um elo. Eu, Tia Lili, Colégio Espaço Educativo, todos que formam o Espaço Educativo, vocês que estão em casa e o nosso pequeno e pequena que estão aí sentadinho para aprender. Então, nós somos a família hoje. A família escola e a família de casa vai formar uma família só, em intuito da aprendizagem dos seus filhos. Vocês terão acesso às aulas e atividades através de nossos portais. Este portal aqui, certo? Você já conhece. Que portal é esse, Tia Lili? Esse portal é o portal do YouTube. Aquele portal que a gente fazia, que a gente enviava nossas mensagens, as mensagens de vídeo, certo? Então, vai continuar. Nossos vídeos, nossas aulas vão continuar lá nesse portal. Porém, o que nós vamos fazer é usar esta plataforma aqui, que é a nova plataforma do colégio, que se chama Plataforma Plural. Todo mundo que foi buscar o material do seu filho, recebeu uma senha, como é que vai entrar no portal, Tia Lili está colocando nos grupos de WhatsApp, Tia Lili está colocando no grupo do Instagram, para que os pais consigam entrar nessa plataforma. Como é que vai ser essa plataforma? Essa plataforma é uma outra modalidade que a gente vai ter para chegar até vocês. Ela é muito mais completa do que os vídeos no YouTube, porque nós vamos estar entregando a vocês as aulas, com as nossas filmagens, tudo gravadinho, e lá na plataforma também vão estar as atividades de vocês, as atividades que vão ser colocadas no caderno. Além disso, essa plataforma é o seguinte, você foi lá e acessou e assistiu a aula, Tia Lili vai saber, então vai ler como frequente. Você fez a tarefinha, você abriu a janelinha que vai estar a atividade de vocês, Tia Lili vai saber que você está fazendo a tarefa, certo? Então, tudo isso Tia Lili vai conseguir acompanhar daqui de casa, todos os passos de vocês. E essa plataforma é muito segura, que só quem vai poder ter acesso a ela, são vocês, que são alunos do Colégio Espaço Educativo, ok? Essa partezinha aqui é a partezinha que os pais receberam e que Tia Lili também está postando, que é a parte onde você vai colocar mamãe e papai que vão preencher essa parte, que é para poder dar, certo, o acesso à plataforma plural, ok? Sim, e por que essas aulas estarão sendo gravadas? Porque a gente sabe da dificuldade de horário de cada pai, de cada mãe, de cada responsável. Tem pais que trabalham o dia todo, só podem ficar à noite com os filhos, e a gente sabe que cada um está tentando se organizar da melhor forma possível. Então, essa aula vai estar gravada, vai ser colocada todo dia de manhã, quando vocês acordarem, essa aula vai estar lá. Você vai acessar o horário que você puder e conseguir ficar melhor para você. Talvez, às vezes, de manhã não consiga, a tarde seja melhor, hoje de manhã seja melhor. Então, cada família vai ver o melhor horário para esta aula ser passada para o seu filho. Ah, eu tenho outra coisa. Tia Lili, e se surgir uma dúvida, o que é que eu faço? Se tiverem dúvidas de qualquer, de alguma atividade, ou de alguma aula, ou de alguma explicação, eu estarei disponível para responder. Mas, Tia Lili, você vai estar disponível o dia todo? Não, porque a gente não pode ficar o dia todo, não é verdade? Então, eu vou estar disponível, está aqui escrito bem bonitinho. Tia Lili vai estar disponível todos os dias, no horário da manhã, que é o horário que a gente se encontra no colégio, não é verdade? A gente se encontra no colégio pela manhã. Você pode assistir o vídeo horário que for melhor para você. Porém, lá na plataforma também tem o local de vocês colocarem perguntas, dúvidas, dúvidas de alguma resposta, dúvidas de alguma pergunta que a Tia Lili colocar nas atividades. Aí, você vai ter acesso a me responder, e eu vou responder para vocês, de 7h30 às 11h30. Eita, Tia Lili, eu coloquei uma pergunta de duas horas da tarde. Tia Lili vai responder que dia? No outro dia, de 7h30 às 11h30. Certo, pessoal? Tia Lili vai ficar disponível para vocês, ao vivo, no caso, de 7h30 às 11h30, na plataforma, para responder alguma dúvida que vocês têm. Ok? Então, Tia Lili está terminando por aqui, nesse nosso primeiro vídeo de apresentação. Nos veremos na próxima aula. Eu estou com muita saudade de todos vocês, dos meus amados alunos, de ver a carinha de cada um, mas a gente sabe que tudo tem seu tempo, não é verdade? Então, Tia Lili vai estar daqui, dando o melhor que ela pode para vocês, para que vocês também consigam aprender. Ok? Nossa próxima aula é amanhã, e Tia Lili vai estar esperando vocês com muito amor. Tá certo? Um beijo grande no coração de todo mundo.